Vamos trazer agora Denis Medina, professor de economia da IEMB Morumbi, chegando aqui na nossa programação para conversarmos mais sobre esses assuntos econômicos internacionais. Muito bom dia para você, professor Denis, seja bem-vindo à nossa programação aqui da BMC News, muito bom dia. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço. O professor estava até falando aqui com o Alan Gani, nosso economista também, tentando entender várias questões aí econômicas internacionais. E eu queria aproveitar o gancho, já começar falando um pouquinho sobre Europa, principalmente por conta desse PMI da zona do euro. O índice de atividade industrial e de serviços acabou apresentando uma contração em junho, ficou ali abaixo de 50 pontos, o que traz uma desaceleração da atividade. Eu queria entender um pouco da sua visão em relação a esses números. Se a gente olhar os dados individuais dos países, também fica ali, não fica numa melhor fotografia, dizendo assim, Alemanha reunido com desaceleração, cenário para a Europa difícil, como que você avalia esse cenário de recessão para a economia europeia? São os primeiros sinais efetivos de recessão. Então, o PMI demonstrou que, caindo abaixo dos 50%, que não há crescimento, na verdade é uma retração aí nesses indicadores, e isso é bem preocupante. Olhando outros fatores, não só economia, mas olhando um pouco de política também, a gente viu lá o primeiro, o premier italiano pedindo afastamento lá, abrindo mão do cargo, porque perdeu apoio político. Outros países também com algumas questões sérias de inflação e de dificuldade de manutenção das contas públicas. Então, é um cenário preocupante. Já vinha, de certa forma, sendo anunciado, que a gente estava entrando em um período de retração, inflação alta, e agora os sinais efetivos estão se mostrando presentes nos indicadores. E ontem houve ali o aumento da taxa de juros lá na zona do euro, uma tentativa de conter a pressão inflacionária por lá. O Banco Central, inclusive, deve fazer uma compra de títulos na tentativa de salvar os países com menos recursos. Qual a sua visão sobre a decisão do Banco Central Europeu e os reflexos na inflação do bloco europeu? A Lagarde demorou para agir e pressionou as economias europeias? Acho que o Alan comentou alguma coisa semelhante e eu concordo com ele. Foi uma decisão demorada. Se a gente olhar, por exemplo, o que o Brasil vem fazendo já de aumento de taxa de juros há um bom tempo, óbvio, são cenários diferentes, mas já havia sinais de inflação alta na Europa e em outros países desenvolvidos, nos Estados Unidos também, há bastante tempo. Então, os Estados Unidos já tinham feito esse movimento de aumento de taxa de juros, justamente para demonstrar, falando assim, estamos aqui olhando, estamos nos preocupando com isso, vamos tentar reduzir a evolução dos indicadores econômicos para conter a inflação e a Europa demorou bastante. Eu acho que eu tive com vocês há quase um mês atrás, a gente já falava disso, falava assim, não queria ser Cristina Lagarde nesse momento, mas precisa de uma ação, a gente não pode ficar esperando ou vamos acreditar nas coisas. Não, precisa. O mercado espera uma ação, os consumidores também acompanham, e assim, se aumenta a taxa de juros, fica mais caro o dinheiro, vamos repensar aqui se a gente precisa de tudo isso, e isso ajuda a esfriar o consumo. Então, efetivamente, houve uma demora excessiva, uma inação do Banco Central Europeu que prejudicou a visão dos investidores, economistas nesse momento. Professor, eu estava até falando, um pouquinho antes de você chegar aqui na nossa programação, eu estava falando com o Gani exatamente sobre a questão do dólar, trazendo um pouco da visão dele para a gente entender essa situação, a gente vê o dólar subindo bastante aí nos últimos dias, alcançando os patamares lá do início do ano, trabalhando aí num cenário agora, tentando trabalhar num cenário de correção, mas mesmo assim o patamar ainda é elevado. A gente, como consumidor, sente muito esse peso do dólar mais alto, mas eu queria entender, até estava falando com ele, os reflexos, o quanto isso tem trazido também de impacto aqui para a desvalorização do real, é a valorização do dólar perante as outras moedas mundiais, subiu os juros dos Estados Unidos, as pessoas tendem realmente a procurar investir mais nos títulos por lá, mas, de certa forma, entender, na sua visão, gostaria que você explicasse um pouco desse cenário de apreciação do real, quais fatores que, de repente, poderiam ajudar a tirar um pouco dessa pressão sobre a nossa moeda? Teria algo que pudesse trazer? Ou a gente já está mesmo muito sentindo realmente somente esses reflexos mais pesados da economia externa, dessa valorização da moeda, e não somente da desvalorização do real? É complexo, um cenário todo complexo, então a gente está vendo inflação mundial, inflação mais alta em muitas décadas na Europa, nos Estados Unidos e os bancos centrais, tanto da Europa, agora da Europa, mas os Estados Unidos também já estavam elevando o nível de juros básicos, já em níveis, não agressivos, mas expressivos, mostrando, falando assim, nós queremos sim colocar a inflação de volta na meta, olhando, por exemplo, a Europa, a inflação estava tendo 8,6%, a meta é 2%, então, quatro vezes acima do que deveria estar. Então, para nós, como somos um país que tem superávit na balança comercial, quando a gente compara exportação contra importação, de certa forma é positivo, o câmbio um pouco mais alto, porque a gente consegue valorizar um pouco mais nossos produtos no mercado internacional, ou seja, entra mais reais quando faz a conversão. Por outro lado, sempre tem essa questão também, somos exportadores de commodities, basicamente, importadores de produtos com maior valor agregado. Então, também, quando precisamos trazer investimentos, máquinas, equipamentos, ou outros tipos de insumos para a produção, acaba ficando mais caro isso. mas, assim, no contexto geral, somos mais exportadores do que importadores, então, um dólar um pouco mais alto é positivo, é ruim para exportações, desculpa, para importações, os produtos ficam mais caros. Mas é uma questão que, assim, na verdade, acho que é uma oportunidade para o Brasil, a gente precisa tentar agregar mais valor nos nossos produtos. Por exemplo, a gente vende muito café, somos o maior produtor mundial de café, mas o maior exportador de café é a Alemanha, porque a gente exporta, e a Alemanha importa do mundo inteiro, agrega valor torrando, beneficiando o café, e vende isso como um produto um pouco mais caro. Então, a gente perde algumas oportunidades por vender os produtos in natura. Precisamos, como política econômica, como política de governança, buscar como agregar mais valor aos nossos produtos para a gente conseguir vender eles um pouco mais caros e, assim, se beneficiar de um processo industrial interno. Bom, e aqui no Brasil, o mercado já começa a precificar a Selic em 14%. O número é maior do que o estimulado ali, pelo Banco Central, que acredita num juro ali na casa dos 13%. Quais os impactos da precificação do juro no Brasil? Quais os setores que podem ser mais prejudicados com essa perspectiva? Muito consumo, né? Sem dúvida, o mais impactado é o consumo, porque a gente, boa parte dos produtos, principalmente eletrodomésticos, produtos de maior valor agregado, carros, veículos, caminhões, investimento para a indústria também, o taxa de juros impacta diretamente na capacidade de investimento e no financiamento de produtos de maior valor agregado. Então, o consumo é prejudicado e, na sequência, é o investimento, porque acaba... Dificilmente você vai fazer um investimento numa indústria, numa grande empresa, com capital à vista. Praticamente não se faz isso. Praticamente todo investimento é financiado no longo prazo, porque é o período em que aquele investimento vai maturar. Então, uma taxa de juros mais alta acaba prejudicando essas questões. Por outro lado, a gente olhar de 13 para 14, já não é um impacto tão pesado, mas mostra que a inflação ainda não está sob controle absoluto do Banco Central. É um ponto ainda que traz uma preocupação também, o professor, em relação a essa perspectiva da inflação. A gente tem esses outros fatores que pressionam também, todas as outras economias, a pressão inflacionária ainda continua. E acho que bem pertinente a sua colocação, o seu ponto de vista. Você pode ir em 14 também, até o final do ano? Olha, eu acho que 14 é puxado. Acho que a gente já está em níveis bem elevados e essa taxa mais alta, principalmente olhando... Ah, Estados Unidos elevou, Europa elevou, mas ainda pensando em investimento em capital de risco, uma taxa de 13, de 14 é bem estimulante à entrada de investidores com apetite de risco. Óbvio que sempre puxa um pouco mais para a segurança, para o dólar, para o euro, quando eles aumentam a taxa, mas a nossa taxa já é, de certa forma, positiva para atrair investimento. Então, não sei se necessariamente a gente precisa continuar puxando juros, taxa básica de juros para cima. Eu acho que no patamar que está, precisa agora absorver isso, deixar o mercado responder. Interessante que as políticas econômicas não são determinantes. Faça isso, acontece isso. Faz buscando um efeito. Então, às vezes, precisa deixar o efeito acontecer para que a gente veja os efeitos, o resultado dessa mudança no longo prazo. Então, eu não acredito que chegue a 14 ainda esse ano, mas é possível, não podemos descartar. Denis, vou trazer aqui para a nossa programação o Elie Alangani, que está aqui com a gente também. Gani, eu vou aproveitar aí a deixa do professor Denis, antes de você fazer a sua pergunta, já aproveitar aqui o incêndio de perguntar a sua visão também. Você acredita aí que possa chegar a 14% como alguns profissionais do mercado têm falado aí da Selic? Ou você está em linha aí com o Denis? Não, eu estou em linha com o Denis. Acho que a avaliação dele está bem correta. Acho que seria muito exagerado o 14%, até porque a política monetária, ela tem uma defasagem para fazer efeito. Geralmente, é uns nove meses para começar a pegar na inflação que a gente sente aqui no dia a dia. Então, significa que este aumento de 13% agora, esse patamar de 13% que está a taxa de juros, vai começar a fazer efeito daqui nove meses. E terá um efeito, principalmente sobre a demanda agregada, sobre os serviços. Acho que seria muito exagerado, acho que já é bastante suficiente. Tomara que o Banco Central não vá nessa linha. Fica à vontade agora, pode fazer. E aí, a minha pergunta é continuando essa explanação aqui que eu dei, professor. É o seguinte, você acredita que em algum momento, se essa leitura está correta, que eu fiz, se você concorda, é de que a inflação em algum momento vai começar a ceder, e aí os juros têm espaço para cair. E aí, quando isso acontecer, a gente pode ter aí um miniciclo virtuoso de consumo, de investimentos, até com impactos no mercado acionário, com as exportações favorecidas por um câmbio depreciado. Você acha que é possível ter esse miniciclo aí de crescimento econômico, ou não? Tem outros fatores que vão obstruir isso? Não, acredito fortemente. Inclusive, o aumento da taxa de juros é um dos fatores para controle de inflação. Mas o governo tem feito outros. Contenção lá do ICMS, redução de juros, aumento de estímulos ao consumo. Então, tem vários fatores que podem ser favoráveis também para a redução da inflação. E, consequentemente, quando a gente reduz a inflação, reduz o custo das coisas, a gente pode observar uma melhora em outros fatores, como, por exemplo, o consumo. Então, acredito que mais... A gente tem um fator que é importante esse ano também, que são as eleições. Então, preocupa, né? Gera uma instabilidade, uma insegurança. Que lado vai pender? Acho que não vamos observar nada muito agressivo no curto prazo, porque estamos num momento delicado mundialmente. Mas as eleições geram uma instabilidade. Mas esse cenário ficando mais... Independente do lado que for, ficando mais claro, né? As perspectivas dos investidores, da indústria, dos empresários e dos consumidores também, começam a melhorar. Então, acredito que sim que a gente possa ver um ciclo virtuoso aí mais para o final do ano, início do próximo ano. E isso também a gente pode observar nas projeções de crescimento do PIB que têm sido reajustadas para cima. Então, a gente tinha uma perspectiva bem ruim no começo do ano, foi melhorando e assim, ao longo do ano tem sido melhor. Então, acredito sim que a gente pode ver uma melhora em outros indicadores com o arrefecimento da inflação e com uma visão melhor de longo prazo aí do resultado das eleições também. Legal. Professor, geralmente o Brasil apresenta avanços quando há uma continuidade da política econômica. Quando houve aquela série de reformas no governo Fernando Henrique, estabilidade da inflação, controle das contas públicas, câmbio flutuante. E aí, no primeiro mandato do ex-presidente Lula, houve a manutenção dessas políticas, depois houve o rompimento do tripé macroeconômico. E aí vem o governo Temer e faz uma série de ajustes bastante importantes, como o teto de gastos, com uma tentativa de reforma da Previdência, reforma trabalhista. E o governo Bolsonaro dá uma continuidade a essas políticas. A minha pergunta é, numa eventual troca de governo, na sua avaliação, o que deu certo, o que deveria ser mantido neste ciclo reformista e o que poderia melhorar? Isso é uma coisa que eu gosto de falar em sala de aula. assim, tudo é plantado, né? A gente planta e vai colher isso. Então, o que a gente colheu, por exemplo, no primeiro governo Lula, foi plantado no governo anterior. E aí, como não se plantou melhoras, foi só mantendo, né? Deixa do jeito que está. A gente foi piorando, né? Não houve uma manutenção de melhora. E aí, o governo Temer foi, talvez a história mostre isso, que, assim, parece péssimo, mas teve algumas reformas importantes que nos ajudaram a trazer nesse momento. Assim como, voltando lá para trás, a abertura de mercado do governo Collor também parecia horrível, mas a gente viveu um desenvolvimento da nossa indústria, uma melhora que foi se prolongando ao longo dos períodos. E esse governo também tem feito alguns movimentos, né? Que tem ajudado nesse caminho virtuoso. Então, acredito que é importante essa visão de longo prazo, né? E de continuidade. Uma eventual ruptura disso, né? Por exemplo, o governo Lula, o Lula, efetivamente, ele me fala assim, vamos revogar algumas reformas, trabalhista, voltar atrás com as privatizações. Isso, de certa forma, assusta o mercado. Será que vai fazer mesmo, né? Porque tem uma coisa a falar, outra coisa a fazer. Mas se fizer, realmente é uma ruptura, uma descontinuidade no caminho virtuoso. Não é positivo. Eu vi um analista falando essa recentemente, uma análise, né? Ah, Lula, Bolsonaro, o terceiro avia, o que a gente pode esperar, né? E fez uma análise meio ambivalenta. Falou assim, o primeiro governo Lula foi positivo porque deu continuidade no que vinha. O segundo governo, e pior, né? No Dilma, na verdade, quiseram fazer uma transição aí para algum modelo econômico que o mercado não entendeu ou não absorveu, que não era positivo. e aí a gente teve uma pior. Então, se for o governo, se entrar Lula naquele modelo de Lula 1, é positivo porque a gente vê uma continuidade. Lula 2 ou uma evolução disso não é positivo para a economia, para o país. E é isso que a gente tem visto na América Latina de certa forma, né? Algumas rupturas de planos que vinham sendo positivos como, por exemplo, no Chile que mudaram lá a matriz e começou a piorar em vários aspectos. E esse governo vem mostrando que está num caminho de mais liberalismo econômico, menos Estado, mais iniciativa privada, que é positivo. tem feito alguns movimentos de diminuição do peso da Petrobras no mercado de combustíveis, tem liberado alguns investimentos, tem vendido algumas unidades Fabriz, algumas unidades de produção, fez a Eletrobras, está com Correios no jeito para fazer a privatização também. Então, isso é positivo. Então, tem essas duas vertentes, né? uma continuidade é super positiva e é vista com segurança, inclusive, para investidores de longo prazo. Já uma ruptura é preocupante porque, assim, vai mudar e vai mudar para qual lado. Essa insegurança nunca é bom quando a gente pensa em investimentos de longo prazo. Professor, queria tirar uma dúvida. Na verdade, eu ouvi a opinião de vocês dois, tanto do Gani quanto a sua. Ontem, a gente teve a notícia da arrecadação federal que bateu recorde no primeiro semestre desse ano. Chegou a 1 trilhão, 1,090 trilhão, mostrando um crescimento real de 11%. São várias questões sobre essa, mas eu vou aqui por etapas. Queria entender, o peso maior para essa arrecadação maior foi a inflação? Inflação maior, impostos, né? Acabam sendo atribuídos ali no consumo em geral. O que a gente poderia atribuir a essa maior arrecadação, então, para esse recorde tão expressivo registrado no primeiro semestre? Vou começar com o professor Dennis. A inflação, sim, responde, porque mesmo você comprando as mesmas coisas com preço mais alto, você acaba gerando vendas maiores, logo arrecadação maior, mas um fator também que tem que ser observado é o mercado de trabalho tem crescido, apesar do nível de desemprego ter reduzido lentamente, quando a gente vê a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que estão trabalhando, a população empregada e os que estão buscando trabalho, isso cresceu enormemente, a gente nunca teve tantas pessoas trabalhando, isso é renda na mão do trabalhador que está consumindo, os auxílios do governo também, renda na mão do trabalhador que está consumindo e a gente está para receber o que foi aprovado recentemente, caminhoneiros, taxistas e aumento do Auxílio Brasil, então, efetivamente, a gente já tem uma possibilidade de crescimento por conta desse maior desespero da disponibilidade de dinheiro na mão dos consumidores. Dani, eu até queria que você comentasse, mas já vou aproveitar e emendar uma outra pergunta, se esta redução do ICMS que foi feita agora recentemente pode impactar também no resultado da arrecadação do segundo semestre? Porque reduz a arrecadação também, né? Então, porque apesar de ser estadual, a gente sabe que foi redução mais estadual, mas eu queria entender a tua visão em relação se isso vai trazer algum impacto ou não. Então, deixo só a primeira e eu já emendo essa segunda. A primeira, eu concordo absolutamente com o que o professor Medina falou, e se a gente deflacionar os dados, quer dizer, se tirar o efeito da inflação, houve um crescimento da arrecadação real. Então, não foi apenas um aumento da inflação que impulsionou a arrecadação, é claro que a arrecadação foi ajudada pela inflação, aumentou a arrecadação em termos nominais sem considerar a inflação, mas na hora que eu tiro o efeito inflacionário com o deflator do IPCA, houve um crescimento da arrecadação real. Então, isso significa recuperação da atividade econômica, está sendo gerado mais renda e vários indicadores como o professor trouxe do mercado de trabalho apontam nesse sentido. Respondendo à segunda pergunta, sim, pode ocorrer um aumento, desculpa, uma diminuição da arrecadação. Mas assim, como as contas públicas estão em dia, foi possível esse menor tributo para os ICMS. Se a gente pensar na arrecadação do setor público como um todo, vai diminuir a arrecadação. Agora, por outro lado, a gente também pode pensar, olha que interessante, Paula, se as pessoas estão gastando menos com combustível, está sobrando mais para gastar com outros bens. Isso pode ter um efeito sobre a atividade econômica e tendo esse efeito sobre a atividade econômica a despeito da diminuição da alíquota de imposto, eu posso ter uma maior arrecadação pelo maior crescimento econômico. Tem até uma teoria econômica que mostra isso que é a curva de Laffer. Responde, o professor quer argumentar? Quer complementar alguma observação? Pode comentar. Concordo com ele. A gente tem esse efeito em economia que é justamente a renda disponível. Então, eu tenho um valor de renda, por exemplo, o trabalhador ganha R$ 1.500, o que ele vai fazer com os R$ 1.500? Se ele gasta menos com combustível, ele acaba gastando com outros produtos. Então, a redução na arrecadação por conta de uma líquida menor de CMS acaba refletindo numa arrecadação em outros tipos de produtos que podem ser estabilizador no ponto de vista fiscal do governo, de arrecadação. E já que a gente está falando de arrecadação, o Ministério da Economia elaborou, a gente mostrou mais cedo aqui, elaborou um novo decreto para reduzir as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, do IPI. E essa medida deve fazer com que incide nos produtos como motos, telefones e unidades de ar-condicionados que são fabricados ali na Zona Franca de Manaus e que volte então ao patamar original. A expectativa é que o novo decreto seja publicado logo, até em uma semana, porém, alguns partidos, como Solidariedade, já se manifestou contra, dizendo que poderia prejudicar ali não haver a competitividade mais, poderia prejudicar a Zona Franca de Manaus, mas isso beneficiaria o povo. Eu queria entender o quanto isso poderia prejudicar realmente a Zona Franca de Manaus, qual o custo-benefício disso, se realmente vale a pena que o Ministério da Economia está fazendo e quais os impactos na economia? Desculpa. Não, é importante pensar no Brasil como um todo, eu vejo algumas forças políticas pensando parcialmente, então assim, isso prejudica um setor, prejudica outro setor, e assim, mas e o todo? Se a gente pensar no Brasil como um todo, o que é positivo? Então, uma redução no nível geral, global de impostos. Consequentemente, uma melhora no consumo, desculpa, tem um gatinho aqui. Está tudo bem aí? A convivência pega. Fica tranquilo, professor, fica tranquilo, aqui a gente derruba, eu chuto o cu, água, microfone, eu falo que a convivência, a Débora está rindo, porque eu sou a rainha disso, tá? Fala, Dani. Não, tem um professor, tem um outro professor, inclusive um amigo meu lá da FGV, e ele, o cachorro não parava de latir, foi muito pior do que aconteceu com o senhor, muito pior, e aí ele deu um jeito no cachorro, no ar, a gente acredita até hoje que ele jogou o cachorro pela janela, porque o cachorro parou. Por favor, não jogue seu gato pela janela. Um detalhe, ele sumiu da tela. É, ele sumiu da tela, né? O amigo do Gunny, que era o professor, ele saiu, ficou um silêncio depois do barulho, aí voltou assim, ficou quieto, aí todo mundo, será que ele jogou o cachorro pela janela? Professor Dennis, não jogue seu gato pela janela, estamos em casa, fica tranquilo. Está tudo bem por aí? Está tudo bem com ele, ele não se cortou não, né? Por favor. Não, está correndo. Tá bom, conclua, professor, fica à vontade. Então, olha, a questão como um todo, tem um exemplo, que eu também uso, em São Paulo, quem conhece, a gente tem o aeroporto de Congonhas, fica praticamente no centro da cidade, muito próximo de várias linhas de metrô, mas nunca colocaram o metrô ali na porta. O argumento é, ah, mas a gente vai prejudicar os taxistas, ou os motoristas de aplicativo que trabalham ali. Ou seja, em detrimento a, eu não sei o número, mas vão chutar, 100 mil taxistas, eu prejudico 3 milhões de usuários do aeroporto, 6 milhões de usuários. Assim, por um grupo, para proteger um grupo pequeno, eu prejudico um grupo enorme. Então, eu acho que essa visão do todo é muito importante a gente trazer sempre a discussão. Ah, eu vou, talvez vá prejudicar a Zona Franca de Marcos. Sim, mas e o Brasil como um todo? A gente, acho que essa visão mais importante, quando a gente for analisar uma questão, que é nacional, né, vou prejudicar lá, tá bom, vamos pensar como é que a gente compensa esse prejuízo, ou essa perda regional. Mas vamos beneficiar o todo? Acho que essa é a visão que a gente precisa reforçar no Brasil. Deixa eu só trazer aqui uma informação importante. O PMI composto dos Estados Unidos teve uma queda muito forte, contração aí, caindo de 52,3 em junho para 47,5 pontos agora, né? O Índice Geral de Compras, o PMI composto americano, então mostrando essa grande retração aí, os dados, né, preliminares S&P Global, trazendo esse número agora, nessa sexta-feira. O pior resultado dos últimos 26 meses, o PMI de serviços também cedeu, de 52,7 em junho, para 47,0, né? Exatamente 47 cravado, nesse sétimo mês do ano de 2022. O Índice Industrial registrou baixo, também em julho, de 52,3 para 52,7, mas se manteve acima da marca dos 50, que é o que indica, né, crescimento do setor. Portanto, então, somente o setor industrial que conseguiu manter aí o crescimento. Os demais, o de compras ali, né, trazendo essa queda aí, um resultado bem ruim, por sinal. Eu quero que vocês comentem isso também, daqui a pouco só estou dando a informação agora, mas conclua primeiro essa questão da Zona Franca aqui, foi a pergunta da Isa, e a gente comenta só nos Estados Unidos. Eu concordo absolutamente com o professor, é aquela mesma ideia, com as catracas eletrônicas nos ônibus de São Paulo. Ah, vamos colocar as catracas eletrônicas, né, o bilhete eletrônico, só São Paulo, né, Sorocaba tem, Bogotá tem, Nova Iorque, todas as cidades do mundo tem, São Paulo continua com essa, com o cobrador ali, que não tem muito sentido. E aí, ah, mas vai prejudicar os cobradores, mas você vai beneficiar toda uma população, né, e de alguma maneira esses cobradores serão realocados, é assim que uma economia de mercado funciona. Então, é mais ou menos essa linha, por isso que concordo absolutamente com a explicação, nada acrescentado que o professor falou. É, a gente teve a Revolução Industrial, né, não podemos esquecer também, né, que isso teve uma mudança, né, em várias outras questões, e foram se ajustando, né. Eu queria que vocês comentassem sobre esses dados, então, agora do PMI lá dos Estados Unidos, né, uma forte retração por lá, qual a interpretação que a gente pode fazer desses números? Professor, vou começar com você primeiro. A gente, então, você é o segundo sinal de retração, né, na verdade, assim, o PMI da Europa, ela tinha a projeção de 51, e dos Estados Unidos, 52, ou seja, da Europa tinha uma projeção um pouco pior, e a gente está vendo que o inverso, né, da Europa já foi bem abaixo, 49, e dos Estados Unidos, 52, pior ainda. Então, a gente está vendo que, assim, as questões estão batendo a porta, não podemos relaxar, inflação alta, crescimento baixo, precisamos preparar, né, uma casa, a roupa está no varal, já começa a recolher, já começa a cuidar, porque vem vindo aí tempos difíceis, e é meio inevitável. O que precisa é os governos tomarem ações para corrigir as direções, corrigir produção, a gente ainda tem algumas questões de falta de insumos para a indústria, que precisam de atenção para que a gente reduza o crescimento da inflação, e normalize isso, e volte a um crescimento. E aí, Gani? É, eu acho bastante preocupante, tanto o PMI da Zona do Euro, quanto o PMI dos Estados Unidos, por duas razões. Primeiro, como o professor falou, veio abaixo das expectativas, segundo, desacelerou em relação ao mês anterior, e terceiro, o PMI está abaixo de 50, está no campo contracionista. e o PMI é um índice importante, porque é o índice gerente de compra, enquanto que ali aqueles executivos de empresa estão demandando, estão comprando, e é o que a gente chama em economia de hard data, hard data, porque ele não é um índice defasado. Então, por exemplo, se a gente pegar o índice de desemprego do Brasil, é um índice defasado. Defasado em que sentido? É divulgado dois meses depois, quer dizer, eu vou ter agora o dado no final de julho, ou início de agosto, eu não vou ter, eu tenho lá o dado de junho, não tenho o dado de julho, só vou ter o dado de junho. O PMI não, ele é mais, não é tão lagueado, ele é mais próximo ali do que aconteceu no mês. Então, é bastante preocupante. Agora, por outro lado, até estou curioso para saber como é que o mercado vai reivindicar, porque a gente vive num mundo onde o dado ruim é dado bom. Então, qual que é a leitura? O PMI veio abaixo do esperado, portanto, o FED não vai subir os juros de maneira tão intensa. Não subindo os juros de maneira tão intensa, o mercado sobe, o mercado gosta, né? Apesar de falar, olha, tem uma recessão vindo aí. Por isso que eu estou curioso, se a gente volta à normalidade de que o dado ruim é dado ruim, PMI abaixo do esperado é dado ruim, deveria penalizar a Bolsa ou não. A gente volta para esse mundo meio maluco que o dado ruim é dado bom. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma notícia ruim, porque já indica aí uma forte desaceleração da economia americana e talvez aí uma possibilidade de recessão na maior economia do mundo. E aí, professor Medina? Sua expectativa? Concordo. Tem esses efeitos, né? Com uma possibilidade de retração, existe a possibilidade da não necessidade de aumento de juros aí para o mercado, apesar de ser ruim, porque temos uma retração. Não é o fim do mundo, porque também a gente pode manter os patamares de... Pensando em custos, né? De produção e outros fatores. Então, concordo com o que ele falou. Vários aspectos. Eu estava lendo aqui no nosso chat, acho que é interessante a gente abordar aqui um tema, acho que muito pertinente pelos comentários que eu estou vendo. Algumas pessoas falaram, né? Da questão... Na hora que a gente estava comentando em relação ao Brasil, da desvalorização da nossa moeda, tiveram alguns comentários falando como que vocês viam ali a questão da comparação do Brasil com os outros países do BRICS, né? Que seria até difícil comparar, igual teve um... Como ele falou aqui, é difícil. A inflação sentida num país de primeiro mundo é diferente da inflação sentida por nós. Outro aqui chegou e comentou o rublo subiu 40% em cima do valor do dólar nos últimos 12 meses. Baita 7 a 1. E algumas pessoas comparando exatamente, né? Principalmente como que está o Brasil perante a esses países do BRICS, né? Lembrando que o rublo da Rússia é Rússia, faz parte do BRICS. E eu queria trazer essa questão pra gente. Visão de vocês, né? Em relação à comparação aí da nossa economia com os países emergentes. Como que vocês veem isso? E talvez pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão do rublo também, que teve essa valorização. Porém, a gente tem um fator aí muito pontual também, né? Acho que vale ressaltar isso, né, professor? E eu tinha pensado, né, recentemente justamente se o BRICS, se essa sigla ainda faz sentido, porque a gente tem a China que completamente descolou, né? Já praticamente a maior economia do mundo. A Rússia aí com essa questão de guerra. Então, assim, não sei se estão todos no mesmo cenário. Usou esse anacrônico justamente pra falar assim, ó, eles estão no mesmo patamar de crescimento, de desenvolvimento, mas acho que já não faz tanto sentido, né? A Rússia, essa valorização. Assim, também teve um baita efeito as questões da guerra e as sanções econômicas. Então, isso sai fora do crescimento normal, vai, de uma condução normal da economia. Por exemplo, no Brasil, a gente vem se recuperando de pandemia, vem se recuperando de crise lá de 2015. Então, a gente está num ritmo mais regular, vai, apesar de ter tido uma crise enquanto o mundo crescia, a gente está num caminho normal, né? A África do Sul, vejo que não tem grandes sustos também, também passou por seus problemas de pandemia, também sofre efeitos globais de guerra e inflação, mas também vem conduzindo. Agora, a Rússia e a China, acho que deslocaram um pouco desse cenário, né? Por conta de fatores óbvios, a China cresceu muito, muito rápido e se descolou, assim, hoje é a maior economia do mundo brigando, diretamente com os Estados Unidos e aí concorrendo com a União Europeia, né? Eu vi o Alan falando também, anteriormente lá, produção industrial, muitas países, tanto Estados Unidos quanto a Europa, acabou se industrializando porque transferiu a produção para a China, então, acho que a gente precisa repensar se isso ainda faz sentido. não sei mais se faz sentido falar em BRICs hoje em dia, economias aí bastante diferentes, principalmente a China. Como você vai comparar, né? Não tem, né? Um país emergente. Não faz mais muito sentido mesmo. E aí, comparando as expectativas de inflação, aqui eu tô até com um gráfico de uma apresentação do Banco Central, o Brasil não tá muito distante da média e veja, se a gente tá falando que aqui deve fechar em torno de 8%, 7,5%, 8%, a nossa média histórica é o quê? Nos últimos anos, 4%, 5%, não chega nem a duas vezes a nossa média histórica. Se a gente for pra zona do euro e falar em 8%, pra 2%, né? Então, o Medina tinha falado anteriormente, é 4 vezes a média histórica. Eles não estão acostumados com isso, né? Com 8%. Os Estados Unidos também, nessa casa de 7%, 8%, 3%, 4% vezes a média histórica. Por exemplo, a gente tá abaixo da expectativa de inflação do Chile, Argentina, evidentemente, também. Muito próximo da Colômbia, ligeiramente acima do México. Quem tá com uma inflação um pouco menor pra esse ano na América Latina é o Peru. Bom, ainda nesse sentido, né? Agora, mas falando de outra cúpula, que é a do Mercosul. Aconteceu aí reunião nesta semana, que também não me parece fazer muito sentido esse bloco Mercosul. Há muitas discussões há anos aí se realmente faz sentido o Brasil e o bloco como um todo do Mercosul. Mas aconteceu um acordo ali muito importante, né? O Mercosul e Singapura fecharam acordos de livre comércio que elimina as tarifas de importação sobre cerca de 90% do intercâmbio bilateral. Segundo o Ministério da Economia, o acordo pode aumentar o PIB do Brasil em 28 bilhões de dólares entre 2022 e 2041. A gente vê esse acordo, né? Tendo benefícios aí, grandes benefícios pro Brasil, sempre um acordo de livre comércio é benéfico, apesar do mercado comum ali, que é um grande objetivo do Mercosul, né? Ser parecido assim como a União Europeia, que tem suas divergências em torno desse mercado comum, por ter que seguir um padrão único aí em países tão diferentes. Qual que é a opinião de vocês, né? O Mercosul hoje, que tem economias como a Argentina, que está fracassada, economias que são tão diferentes do Brasil, e vale a pena por conta desses acordos ou a gente viu que o Presidente da República nem fez questão de comparecer ali à cúpula, assim como faz questão de estar no BRICS? Queria uma avaliação de vocês. Acho que, assim, um acordo comum merece interesses comuns, né? E aí quando os interesses começam a ter divergências, aquele acordo começa a não fazer tanto sentido. Então, a gente vendo a migração, assim, das políticas econômicas da América Latina para fatores mais populistas, o Estado muito pesado, diverge bastante do que a gente vê em outras economias maiores, onde se incentiva muito a economia de mercado, onde se incentiva muito a iniciativa privada, e é o que o Brasil vem buscando, pelo menos nesse governo, e acho que é um caminho virtuoso, né? Porque a gente vê, a gente vê, olhar os Estados Unidos, Europa, países que cresceram e que são fortes, esse é o caminho, né? Outro dia, inclusive, interessante, mas em sala de aula entrou um aluno discutindo Karl Marx e falando socialismo, e eu falei, veja, sempre tem uma discussão de falar assim, ah, não foi feito certo, mas foi, porque o Karl Marx é alemão, as ideias do pensador alemão foram aplicadas na Alemanha oriental, ficou assim por 39 anos, e ruiu, né? Então, se no próprio berço não deu certo, o que que é? Qual seria a forma certa de fazer, né? Então, a gente vê que esse caminho foi tentado, não houve sucesso, mas existe um romance dizendo que, uma visão romântica dizendo que, nossa, é a melhor situação do mundo. Discordo, até por observação, conservação, mas, essa questão do Mercosul, a gente tem se desconectado dos interesses comuns, então, foi feito um acordo que levou quase 20 anos com a União Europeia, porque havia uma divergência de ideias, e, de repente, o Brasil foi lá e fez, tomou a frente disso e fechou um acordo com a União Europeia alguns anos atrás. Acho que isso é o caminho virtuoso, esse é o caminho que deve ser tomado, então, não acho que precise ruir o bloco, mas acho que precisam voltar a se entender o que é comum, o que se espera de um acordo de comum comércio e o que é comum de pensamento. E, se houver divergência, talvez não faça mais sentido. Você, Alangani. Perfeito. Aliás, só complementando, pegando um gancho no que o professor falou, esse argumento de que o socialismo, o comunismo, não foi bem aplicado, quer dizer, morreram mais de 100 milhões de pessoas no mundo por conta deste regime, gerou miséria por onde passou. Então, vamos tentar de novo, um experimento social, afinal de contas, vamos matar mais 100 milhões de pessoas aqui, vamos gerar miséria no mundo inteiro. Enfim, é um argumento aí completamente romântico, absurdo. agora, voltando em relação à questão do bloco comercial, eu lembro que, nas minhas primeiras aulas de faculdade, eu tive um professor, aliás, um abraço para ele, Simão Davi Silber, e ele me falou o seguinte, aliás, na aula, ele falou o seguinte, para quem é mais vantajoso um acordo de livre comércio? Para os Estados Unidos ou para Cuba? Imaginando um acordo entre os dois países. Evidentemente, ele diz que é para Cuba. Cuba terá acesso a todo o mercado americano para vender seus rumos, seus charutos. Enquanto, o que os Estados Unidos ganham em um acordo de livre comércio com Cuba? Vai vender o quê? Lá para uma população que, infelizmente, é muito pobre. Então, as economias, elas devem estar mais ou menos, alinhadas nesses blocos comerciais. Veja, ali na zona do euro, o país, houve reformas em alguns países justamente para esses países terem competitividade, Espanha, Portugal, Irlanda. Então, as economias, elas devem ter vantagens, cada uma delas, vantagens comerciais e até vantagens para a migração de capital e produzir em outro país. Hoje, o Mercosul, qual é a vantagem para o Brasil ter uma parceria com a Argentina, um país aí que está completamente arruinado, empobrecido, com uma inflação muito alta? Qual é a vantagem para o Brasil ter uma parceria com a Venezuela? Não faz sentido. Então, é muito mais interessante o Brasil buscar como o professor falou, parcerias com os Estados Unidos, parcerias com o país da zona do euro, parcerias com a China, que seja, parcerias com países asiáticos, parcerias, inclusive, com a Rússia, que é importante para a gente na questão dos fertilizantes e do petróleo. E outra, o bloco do Mercosul virou um retalho ideológico, se discute ideologia lá, ninguém discute mais comércio internacional, ninguém mais discute práticas comuns para fomentar o comércio, a riqueza, não, virou um bloco ideológico, então, tem que ser completamente reformulado, é um atraso, Mercosul, um atraso. Tá certo. Professor, quero agradecer, professor Medina, que é um prazer poder falar contigo, fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades também na nossa programação. Muito obrigado, estou à disposição, podem me convidar. Um abraço. um abraço, obrigada, até mais. E eu queria trazer a Débora, só para a gente dar um giro de mercado agora, para a gente falar mais depois, vamos ver também, Débora, já está aberto lá nos Estados Unidos, já, né? Já sim. Para ver como está essa repercussão desses números, daqui a pouquinho tem o William Castro Alves para a gente falar mais também sobre o PMI. Pois é, Paula, olha só, as bolsas por lá abriram em queda e isso veio puxando inclusive o Ibovespa, mas tudo já mudou de novo, olha só, abriram todas as bolsas em queda, porém, agora a Dow Jones sobe 0,15, S&P 500 está caindo 0,05 mais próximo ao 0,00, NASA que está caindo 0,49%. Na hora da abertura de Nova York, a bolsa americana acabou impactando aqui no Ibovespa que tinha devolvido todos os ganhos e tinha virado para o sinal negativo, mas agora já virou para alta de novo, sobe 0,25%, de novo nos 99.282 pontos. Parece que o mercado está digerindo esse PMI que foi divulgado, inclusive, a própria Rafaela Vitória do Banco Inter, para ela, a reação dela foi de que foi uma surpresa essa queda forte do PMI, inclusive, a menor leitura desde março de 2020, indica um território de contração, claro, porque abaixo daquela marca de 50, como a gente sempre fala por aqui, já indica contração. e ela ressaltou a taxa de juros americana em queda também, a de 10 anos, voltando para 2,7 ao ano, precificando um ciclo de aperto mais curto e menos intenso, isso de acordo com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, ela sempre também participa aqui na nossa programação, ela comentou sobre esse PMI então dos Estados Unidos, que na verdade logo no início veio impactando forte as bolsas americanas e agora parece estar trazendo um certo alívio, não sei se de repente ainda é o mercado absorvendo isso de uma melhor forma. Aqui no Brasil a gente segue subindo 0,34%, como eu mostrei para vocês, agora a gente segue recuperando do sinal que tinha invertido, o dólar futuro está caindo mais de 1% agora, moeda americana cotada a 5,45. Aí a gente tem o bloco de sideros de mineração que está sustentando aqui, brigando para sustentar esse Bovespa no positivo e na outra ponta aqui, IRB, uma queda de 5, de mais de 6% na verdade agora. Depois a gente vem com o setor de frigoríficos, Bif 3 está caindo, Minerva, está caindo mais de 3% agora, JBS caiu 1,36% por enquanto, a gente também tem alguns bancões aparecendo nas quedas aqui, até vou trazer o setor como um todo para a gente dar uma olhadinha, olha aí, todos os bancões no patamar negativo hoje, Sambi 11 caiu 1,77%, Bradesco, os papéis de Bradesco caindo aqui quase na casa de 1% também, Itaúsa 4, é a menor queda do setor, cai 0,23%, o Banco do Brasil está caindo agora 0,52% por enquanto, viu Paula? Mas aqui a gente conseguiu dar uma equilibrada, vamos ver se lá nos Estados Unidos como que vai ficar, se realmente as bolsas por lá vão conseguir virar ou se o mercado ainda vai reagir muito forte negativamente, o Dow Jones está expandindo ganhos, agora sobe 0,20% por enquanto. Na Europa, todas as bolsas permanecem operando em alta, DAX na Alemanha está subindo 0,40% e é o maior destaque de alta por lá por enquanto, FUTs no Reino Unido está subindo agora 0,32%, Paula. Tá certo, obrigada Deborah, daqui a pouquinho a gente atualiza mais informações, ô Gani, estava lendo aqui, obrigada Rui das Neves, grande Rui das Neves, nosso, eu falo que o Rui nosso conselheiro aqui sempre está aqui presente, sempre feio dúvidas aqui, ele mandou uma mensagem, na hora que eu fiz aquela pergunta para você Gani, sobre a questão, né, para vocês dois, para você e para o professor Medina, sobre a questão da arrecadação de impostos recorde, né, perguntei em relação à inflação, ele falou também aqui que a gente faltou, esquecemos de comentar sobre a alta, absurda que teve as commodities, né, e que isso acabou tendo um peso também para essa arrecadação recorde de impostos, né, bem lembrado aqui do Rui, né, acho que vale a pena a gente só reforçar isso também, né, ele trazendo aí como, quando você falou lá do aumento real, na verdade, né, também tirando o peso da inflação, mas as commodities acabaram pesando também, né. Perfeito, não, com certeza, principalmente no início do ano, houve uma correção agora recente no preço das commodities, mas não acho que seja, foi uma pequena correção, acho que o preço continua sustentado, mas no início do ano subiu muito, tanto pelos efeitos da pandemia, gargalos de produção, e aí emendou com o efeito da própria guerra, a Rússia e a Ucrânia. Uhum, ô Gany, está vendo aqui um outro comentário, né, em relação ao PIB aqui no nosso chat, as projeções do PIB, né, a gente está vendo, primeiro que trazer essa questão toda, a gente estava até falando, você trouxe a questão da inflação, aí depois o professor Medina falou da questão do trabalho, né, do aumento da questão do trabalho aqui no Brasil, a gente vê muito uma projeção, muitas vezes, uma correção em relação à projeção de crescimento aí do PIB, pelo menos nos últimos boletins, boletins, focos, eles vieram atualizando, né, essa projeção até um pouco maior, a gente perguntou da Selic ali para ele, mas eu queria entender a tua visão, né, como que você, você acredita, vai muito em linha também em relação a essa possível melhora, até na relação nossa do PIB, do crescimento do PIB, ou talvez o fator eleição pode ainda ter algum peso, de repente, para esse crescimento? Boa pergunta, é, acredito que o fator eleição pode sim mudar o jogo, vai depender muito do discurso que terá o Lula, né, e se ele tiver como líder das pesquisas, e o quanto que o mercado vai comprar esse discurso? Então, supondo que o Lula, e o discurso do Lula está sendo nessa direção, revogação do teto de gastos, acabar com reforma trabalhista e tudo mais, então se o mercado entender que, olha, o Lula não está blefando, o Lula está falando sério e vai querer colocar isso em prática, e o mercado acreditar que o Lula vai ganhar a eleição, esse é um cenário, tá, então o mercado vai começar a reprecificar nas suas expectativas um crescimento econômico menor, porque ele entende que essas medidas são importantes para o desenvolvimento do país. Pode ter uma segunda leitura, qual que seria uma segunda leitura? Olha, o Lula ganha a eleição, mas ele só está jogando para a plateia dele, quando ele sentar ali na cadeira não vai ter nada disso, então isso não contaminaria muito as expectativas. Um terceiro cenário, Bolsonaro ganha a eleição, o Lula não ganha, e o Bolsonaro continua com essas reformas que já vinham sendo feitas, aí isso pode trazer uma melhora nas expectativas. Então vai ser bastante importante olhar aí o tom, o quanto que o mercado vai comprar o discurso de quem vai estar na frente, de quem o mercado acredita que ganhará a eleição, e se de fato a pessoa assumindo ali vai fazer ou não essas reformas. É isso que vai balizar, porque as expectativas são bastante importantes para o crescimento econômico. No seguinte sentido, se todo mundo acreditar que não haverá crescimento, que a gente caminha para um ambiente pior, isso contamina as expectativas dos empresários. Os empresários falam, bom, nesse ambiente eu não vou investir, eu vou segurar meu caixa. Mas aí se o empresário não investe, e não é que ele não está investindo porque ele tem mau coração, não, mas é porque ele está com medo, significa que ele está comprando menos de outra indústria e essa outra indústria vai vender menos para ele. Então você está desacelerando toda a economia. É mais ou menos o que ocorreu ali no governo Dilma, um pouco antes do impeachment, quando ela foi reeleita. Então o mercado ali em 2014 estava com bastante medo do que estava acontecendo do lado fiscal, de algumas interferências e todo mundo parou de investir. Só que quando todo mundo para de investir, todo mundo está com medo, isso leva a uma queda do PIB. Por isso que as expectativas são muito importantes numa economia. Da mesma maneira que se está todo mundo otimista e falando, olha, os dados estão melhores, o Brasil tem condições de crescer, só que esse otimismo tem que estar ancorado na realidade. Significa que a gente pode ter aí algum tipo de círculo virtuoso. Na medida em que todo mundo fica mais otimista, vai consumir mais, o empresário vai investir mais, tudo isso significa possibilidade de aumento de produção e aumento de PIB. O Gany, tem uma atualização aqui que o IBGE acabou de divulgar dados que o Brasil tem pela primeira vez mais de 55% da população acima dos 30%. Então, o índice de pessoas com mais de 30 anos bateu um recorde no ano de 2021, chegando a 51,1% dos 212 milhões de brasileiros. Esses dados, então, são da PNAD, divulgados agora há pouco. No ano de 2012, quase metade da população era 49% ali, tinha menos de 30 anos, a taxa caiu para 43% no ano passado, cerca de 92 milhões de pessoas e estima-se que entre 2012 e 2021 a população com menos de 30 anos tem apresentado não apenas uma redução, mas também uma variação negativa em termos absolutos ali, com uma queda de 5% no total de pessoas nessa faixa etária. O IBGE ressaltou uma queda ali de participação na faixa entre 10 e 13 anos, de 6%, e ainda no grupo de 14 e 17 anos teve uma diminuição de 7% para 5% no período. O que eu queria entender de você, a gente, inclusive, teve esse papo no marketing recentemente em relação à população, fazendo uma comparação lá na Europa, em que a população está diminuindo, eles estão enfrentando um grande problema ali de previdência por causa desses idosos, não tem jovens para trabalhar para esses idosos, a economia está ficando cada vez mais precária, esse é um dos grandes motivos, e o Brasil poderia entrar nessa também com a população diminuindo aí nos próximos 20, 40 anos, né? Mas, pelo jeito, aqui nessa última pesquisa, estava diminuindo, mas agora aumentou aí a população acima dos 30 anos. O que isso quer dizer? Que realmente aumentando a população acima dos 30 anos, a população do Brasil está diminuindo, pode estar se caminhando também para um cenário como o da Europa ali, com dificuldades financeiras daqui a uns anos? Pode, pode. Aliás, esse é um problema no mundo, inclusive, na China agora, que é a diminuição da base da pirâmide, né? A pirâmide é assim, você tem mais jovens, né? E menos idosos. E, de repente, principalmente no mundo desenvolvido, fez isso daqui, né? E aí, nos países emergentes também está acontecendo isso daqui. Por que isso é um problema? Porque a população jovem é mão de obra, e mão de obra serve para produzir. Quando a população nasce menos gente, você tem menos mão de obra, você tem menos fator de produção. E, por outro lado, a população está vivendo mais. Então, está aumentando o topo da pirâmide de idosos. Só que o idoso, por uma razão de saúde mesmo, ele está fora do mercado de trabalho. Ele não está produzindo. E o que é pior, né? O idoso, ele tem uma série de gastos, né? Então, ele deixou de produzir, e aí, a sociedade, é assim que foi feito esse pacto da Previdência, nós aqui temos que sustentar esses idosos, até porque, em algum dia, nós também iremos parar de trabalhar. Então, se torna bastante caro, porque ele não é uma força produtiva, e ele é gasto. Por isso que é um grande desafio hoje, de vários países, esse bônus demográfico que existia no passado, e que ele está acabando. eu acredito, viu, Isa, por conta dessa inversão da pirâmide demográfica, que é um fator limitante do crescimento econômico, que dificilmente a gente verá crescimentos econômicos em economias desenvolvidas, e mesmo em algumas emergentes, como a gente via no passado. Porque há essa limitação pela mão de obra. Tanto é verdade que a China já entendeu esse problema que fazia a política do filho único, de você só ter apenas um filho, e hoje já flexibiliza essa regra, pensando no longo prazo, para voltar a ter esse bônus de mão de obra. A França faz isso, eles estimulam ali, eles dão um dinheiro para babar, dão dinheiro ali para quem tem filho, um benefício, um subsídio bom. Exatamente, porque é um grande problema. E aí, muitas vezes, a Europa, por essa falta de mão de obra, acaba abrindo portas para a imigração, muitas vezes, fecha os olhos para a imigração ilegal também, porque não há mão de obra. Então, é um grande desafio para várias economias no mundo, inclusive agora para economias emergentes, e o Brasil também não foge disso. No passado, pegar aqui nossos avós, quantos filhos eles não tinham. Então, tenham filhos, pior que eu não tenho, eu estou falando aqui, então tenham filhos, tenham filhos. Vamos acertar aí, Gani. Tenham filhos, eu tenho que ter. A Isa tem três na conta. Tenham filhos, porque isso é bom para a economia. Olha eu com o meu filme aparecendo no microfone, é o Gani falando tenham filhos, ele fugindo. tudo bem, né, Gani, tá bom, deixa eu só arrumar aqui, gente, TV ao vivo é assim mesmo. Tenham filhos. A Isa está te ajudando aí, né, Gani, é equilibrada. Todo mundo que tem, ninguém se arrepende, nunca vi alguém falar, me arrepende. Claro que não, me arrepende de não ter tido antes, agora. É, é isso aí. O Will, a gente vai entrevistar o Will, o Will também. É o próximo, o próximo, está ajudando aí a pirâmide. O Will está contribuindo também. Ele e Isa estão ajudando a pirâmide. Então vamos lá, deixa eu trazer ele para cá, vamos conversar com ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui na nossa programação. Will, muito bom dia para você, seja bem-vindo.